Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de linguagem C-ANSI. No vídeo de hoje, conforme dito na aula passada, vamos demonstrar como converter arquivos binários para CSV. Segura aí! Estamos aqui no devc++, estou com o código pronto. Eu criei na realidade uma função de conversão que eu chamei de convert__csv e tem aqui um ponteiro para string, que vamos digitar o nome do arquivo binário que queremos converter para CSV. Para quem não sabe, os arquivos CSV são os valores separados por vírgula e são muito utilizados para visualização de dados em tabelas do Excel. Temos o arquivo aquele dados.bin da aula passada e vamos visualizar estes dados no Excel e vamos gerar um gráfico para você ver que interessante. Então, se você tem dados a serem armazenados, muitas vezes utilizados em dataloggers, você pode utilizar esta função para converter o arquivo binário. Após gerar o arquivo binário pertinente a estes dados, utilize esta função de conversão e aí você pode visualizar bonitinho os gráficos lá no Excel. Vejam que a função principal é bem simples, chamei a função convert__csv e como parâmetro eu coloquei o dados.bin. Aqui em nossa pasta, que estou deixando para download, temos o dados.bin, que conforme dito na aula passada, são dados aleatórios, dados fictícios apenas para ilustrar a aplicação. E criei este arquivo header, que também está para download, com algumas estruturas, já para demonstrar para vocês algumas estruturas de datalogger. Também está disponível para download e se você visualizar aqui, vamos ver que é bem simples. Ele tem as estruturas com o comando typedef, que já explicamos aqui no curso, tem uma estrutura datahora, uma estrutura de registro e uma estrutura de resumo. Então você pode conferir este arquivo aqui, que está disponível para download. O que vamos fazer é incluir estas estruturas em nosso código, simulando então uma estrutura de datalogger. Está aqui com a diretiva em cloud, estruturas.h. Vamos precisar da biblioteca string.h também. E aí galera, o desenvolvimento das funções auxiliares tem apenas a nossa função convert__csv. É bem simples. Primeiro vamos imprimir a mensagem converte para csv%s o arquivo. Qual arquivo? O arquivo colocado no parâmetro. Então ele vai informar ao usuário que foi convertido o arquivo dados.bin, neste caso aqui, para csv. Criamos um vetor de 50 posições e esse registro underline t é das nossas estruturas, que está associado também a um vetor de 60 elementos. E temos a variável n para iterações. A primeira coisa que fazemos é utilizar o comando file para abrir um ponteiro para um arquivo e chamei de arquivo bin, pois eu vou abrir o arquivo binário dados.bin, no caso aqui representado como arquivo, vou abrir ele para leitura. Por isso este RB aqui, de read, leitura, e o B é do arquivo binário. E aí testamos se houver o carácter null no ponteiro para arquivo, ele informa ao usuário que ocorreu um erro na leitura. Se não ocorreu, ele continua o código, e aí vamos imprimir. E aí vamos abrir um arquivo para impressão, um sprintf, do nosso arquivo, com a extensão csv. Por isso, percentuals.csv do arquivo. E aí temos que abrir um novo ponteiro, desta vez para escrita. E aí vamos chamar, no caso eu chamei de arquivo arc csv, recebe fopen do arquivo csv previamente escrito, com o parâmetro w de write. Vamos utilizar a função fputs para uma perfumariazinha básica, imprimindo estes dados aqui, uma coluna registro, outra data, hora e leitura. Vai escrever este string inicialmente no arquivo, e vamos fazer 60 iterações, com o laço for, utilizando o fread, e aí associado às nossas estruturas de registro, de qual arquivo? O arquivo bin. E depois, galera, é só imprimir isso no arquivo csv, com fprintf. E aí aqui está a separação, temos aqui a coluna de registro, coluna de data, já coloquei aqui as barrinhas separando, a coluna de hora, eu coloquei os dois pontos separando, e a última coluna que é a leitura, que são valores aleatórios. E aí manda imprimir a partir das estruturas contidas no arquivo estruturas.h, e sempre temos que dar um fclose nos ponteiros para arquivos, no caso são dois, então é um para cada um, arquivo csv e arquivo bin. Vamos executar isso, compilar, nenhum erro e nenhum aviso, beleza, vamos agora compilar e rodar. Converte para csv dados.bin, conversão bem sucedida, lembrando que o dados.bin está na mesma pasta deste projeto aqui, por isso que eu não precisei designar nenhum caminho para ele aqui, se você acessar um arquivo de outra pasta, deve designar o caminho dela, utilizando aquelas duas contra-barras como demonstrado em outro vídeo. Será que gerou um arquivo csv? Vamos na pasta, vejam que temos o dados.bin com a extensãozinha já do excel, que é csv, para visualizar isso no excel, você abre o excel, vem em dados, vamos de texto, navegue até a pasta do dados.bin, que é o arquivo csv, duplo clique. E aqui já estão os nossos valores, vamos aqui dar um avançar, aqui você remove a tabulação e marca ponto e vírgula, aliás vírgula apenas, pois é o csv, ele já separou bonitinho no preview. Vamos em avançar, deixamos aqui em geral, clicamos em concluir, vamos deixar na célula A1 mesmo e damos um ok. E aí está o nosso dados.bin lido, a partir do arquivo csv gerado com a função que eu demonstrei. Você pode plotar um gráfico, vamos pegar como exemplo o registro e a leitura. Você vai em inserir gráficos, por exemplo, linhas suaves. E aqui está o gráfico dos dados do arquivo binário. Bem interessante, vamos pegar aqui outro exemplo, por exemplo, hora com a leitura. Vai inserir gráficos, linhas suaves, e aí ele plota para nós. Com isso você pode implementar um data logger que pegue valores de temperatura, por exemplo, ou alguma grandeza analógica, e aí imprima a cada hora, ou de acordo com a data, a variação. Bem simples, né? Esse foi mais um vídeo do curso de linguagem Seance. E galera, esse foi o último vídeo da linguagem Seance, nossa fase intermediária. Em breve, teremos o curso avançado de linguagem Seance aqui no WRKids Channel, imperdível. Mas não será logo na semana que vem, pois semana que vem estrearemos um novo curso aqui no canal, e com certeza você já imagina qual curso será. Mas não se preocupe que o curso de linguagem Seance vai voltar em breve aqui no canal, em sua fase avançada. Então, fique atento sempre ao WRKids Channel e compartilhe com todo mundo o nosso conteúdo. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, manda aquele Save Our Souls de sempre. Se inscreva no canal se é novo por aqui, que aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu audiência de sempre, aquele abraço e até a próxima. E até a próxima.